Oi, eu sou a Lara, eu tenho 18 anos, eu estudei na unidade São José dos Campos do Colégio Colhedro e atualmente eu curso Letras na USP. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho de como foi todo esse processo até a minha aprovação. E eu gostaria de começar contando como, na verdade, eu descobri que eu fui aprovada. Como a Fvest antecipou a divulgação dos resultados, eu nem estava em casa quando foi lançado. Então uma amiga minha me ligou falando que eu tinha sido aprovada e assim, foi uma coisa tão inesperada pra mim que num primeiro momento eu fiquei meio sem reação. Realmente, só caiu a ficha de que eu tinha passado na USP quando eu entrei no site e eu vi meu nome na lista de aprovados. E aí foi uma sensação de alegria e muito também de alívio, de dever cumprido, porque era uma das minhas maiores metas acadêmicas até então. E, bom, pra eu ter sido aprovada, eu tive que adaptar muitas coisas na minha rotina, em especial em ano de pandemia, em que todo o formato passou pro online. E sem dúvida, uma das minhas maiores dificuldades foi justamente estabelecer uma rotina que se adequasse a essa nova realidade pra mim. Então, depois de algumas idas na orientação, eu acabei chegando num plano de estudos. E, assim, ao longo do ano eu cheguei a fazer mais de oito planos de estudos baseados nesse primeiro que eu tinha feito com a minha orientadora. E eu cheguei à conclusão que a melhor forma de adaptação pra mim era uma rotina semanal. Então, a cada semana eu fazia um plano de estudos diferentes e isso funcionou bastante pra mim, porque era adequado, realmente, às necessidades daquele momento de estudo que eu tive. Então, isso, realmente, hoje eu vejo que trouxe bons resultados pra mim, essa forma de organização. e, nesse sentido, então, o colhado, ele me ajudou bastante com as sessões de orientação, que eu fiz várias, e também com muito apoio dos professores, que em todas as aulas sempre direcionavam bastante os assuntos e isso, assim, com certeza me deixou mais segura pra prestar a prova. Então, sem dúvida, o que mais me ajudou pra que eu, assim, fosse pra prova realmente sabendo o que eu tava esperando foram os simulados. Os simulados que o colhado oferecia, pelo menos da FUVEST, que foi a prova que eu prestei, realmente são muito similares ao que acontece na prova de fato. Então, quando eu fui fazer a prova, eu fui muito mais tranquila, porque eu sabia o que eu tava esperando, sabe? Então, não foi uma surpresa completa e isso ajuda muito no momento da prova, porque a gente já fica nervoso, naturalmente, e saber o que nos espera é um alívio, assim, gigantesco. Então, eu fiz todos os que o polhado ofereceu e isso me ajudou muito. De maneira, assim, muito sintética, o que eu levo do polhado pra minha vida é, na verdade, um pouco do de quem eu sou. Porque eu tô no colégio desde o sexto ano, fiz do sexto ao terceiro ano do ensino médio. E, assim, o polhado ajudou a me formar tanto como aluna, academicamente, quanto como pessoa. Então, o que eu levo do polhado é parte de quem eu me tornei hoje. E, bom, se eu posso dar alguma dica pro pessoal que tá prestando vestibular agora, é, se vocês querem passar na USP, primeiro, achem uma forma de rotina que realmente se adeque às suas necessidades particulares e façam muitos simulados. Sempre contando com a orientação da orientadora de vocês e dos professores, porque eles são profissionais incríveis que me ajudaram muito. E se eu posso dar uma dica como ex-aluna do Colhedro, aproveitem muito todos os eventos que o colégio tem a oferecer. Todas as atividades, as provas, os simulados, tudo, as interações com os professores, porque, apesar de todo o cansaço, é uma experiência que vale muito a pena. E, como eu disse, faz parte de quem eu sou hoje. E eu sou, assim, é uma escola que eu tenho muito carinho e vou levar pra sempre comigo. E, como eu disse, faz parte de quem eu sou hoje.